Além da promoção da etiqueta vermelha, a gente vai fazer a promoção do gerente mais simpático, viu Gilmar? Obrigado. Você ganha? Vamos tentar. Lojas Copel com muita promoção e 5 pagamentos. São várias lojas em São Paulo, 43. Eu tô aqui na loja da Teodoro Sampaio, 661. A promoção daqui, colchão Probel, esse aqui guarda-costas, dupla face, gente. Com quanto tempo de garantia, Gilmar? 10 anos de garantia. O preço do dia solteiro? 5 pagamentos de R$ 48,50. 5 de R$ 48,50 e de casal sei por quanto? 5 de R$ 65,50. 5 de R$ 65,50 é um preço muito bom pra você dormir com muito conforto e tem a promoção da etiqueta vermelha com preços mais baixos, gente. Segundo a sexto, horário aqui das 8h30, 21h, sábado das 8h30, 18h, Teodoro Sampaio, 661, Pinheiros e telefone do Disco Colchão, 0800 13 34 33. Aproveite que tem mais Copel pra você.